Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lúcio, eu sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim meus amigos, nós teremos mais novidades sobre essa franquia de luta da Capcom no final deste mês, pois ele estará presente em um evento muito conhecido pela galera, que é a San Diego Comic Con 2022 e no vídeo de hoje pessoal, a gente vai mostrar para vocês aqui tudo o que podemos esperar e o que foi divulgado até então, que nós teremos lá no evento para o Street Fighter 6, então já dê seu likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meus amigos, seguinte, Street Fighter 6 estará na San Diego Comic Con, como vocês podem ver através desse tweet aqui que foi revelado, que foi divulgado recentemente no perfil oficial do jogo, saca? E aqui está dizendo o seguinte, Street Fighter 6 está chegando às ruas ensolaradas da San Diego Comic Con em 2022, de 21 a 24 de julho E lá nós teremos uma demo jogável, obviamente para quem estiver no evento lá, vai poder experimentar o jogo jogando com Ryu, com Chun-Li, com Jamie, com Luke e tudo mais O Gaio não estará presente pelas informações que eu peguei aqui Vamos ter lá, criação de grafites digitais e fotos e também um painel do desenvolvedor Essa parte aqui do painel do desenvolvedor, que é bem interessante para nós pessoal, porque é aí que eles costumam dar detalhes a mais sobre o jogo, se aprofundar na parada ali E até mesmo trazer algumas surpresinhas para nós, quem sabe ali um personagem novo, um Ken, uma Kemi, que a gente está muito louco para poder ver aí Como é que está o design e o gameplay desses personagens, além de outros que eles podem pegar e passar na frente Parece que a gente já tem uma Kimberly meio que confirmada, de acordo com o que a gente viu em imagens oficiais que foram reveladas A gente trouxe vídeo aqui no canal também Eles podem trazer personagens novos, nunca antes visto também, que irão integrar com Street Fighter 6 Mas a gente tem aqui esses três tópicos, vamos dizer, que estarão lá marcando presença no evento para que a galera possa conferir e se divertir com Street Fighter 6 Mas não para por aí, porque nós temos mais detalhes e nós temos também mais um evento Além da Sanji e Comic Con que vai estar coladinho ali com esse, que a gente vai comentar daqui a pouco também e especular um pouquinho Eu vou até trocar minha tela aqui, para a gente poder conferir no Gameplay em Street 6 Enquanto a gente vai aqui nos detalhes com relação ao evento da Sanji e Comic Con Aí, além disso ali que eles comentaram, da demo jogável, para a gente poder conferir os personagens e tudo mais Eles dizem que o seguinte, dê uma passadinha na nossa sessão de fotos Onde você pode assistir a criação ao vivo do grafite digital desde a abertura do show até as 13 horas Em seguida, faça uma pose para a câmera na frente do grafite recém-criado com cenários de Street Fighter 6 até o final do show Ou seja, até o evento fechar Faça um Hadouken para a câmera ou sua melhor impressão das pernas relâmpago da Chun-Li Entendeu? Que é o Spinning Bullet Kick no caso Publique suas fotos nas redes sociais, certifique-se de nos marcar no arroba Street Fighter e usar a hashtag Street Fighter 6 Como você estará entrando em um bolsão de Metro City, que é a cidade do Street Fighter, né? Os grafiteiros marcarão uma sessão do stand e exibirão seus trabalhos para todos verem Haverá uma obra de arte diferente criada a cada dia na San Diego Comic Con E as peças finalizadas também serão postadas em nossos canais sociais Olha só que da hora! E aí eles entram aqui na parte do painel do desenvolvedor Finalmente, um painel de desenvolvedores acontecerá Onde os membros da equipe de desenvolvimento farão um mergulho profundo nos personagens revelados E fornecerão mais informações sobre como Street Fighter 6 está sendo desenvolvido Também apresentaremos curiosidades durante esse painel Onde você poderá ganhar alguns prêmios de knockout Ou seja, alguns sorteios, algumas coisas que eles devem fazer assim, né? Perguntas e respostas, talvez Fique atento para mais informações sobre a data e hora deste painel E aí o seguinte, meus amigos Vocês viram aqui que eles vão trazer algumas coisas bem interessantes Nesse painel de desenvolvedores principalmente Essa parte do grafite eu tô muito louco para poder ver as artes que eles irão divulgar Que eles vão fazer a cada dia lá da San Diego Comic Con e tudo Mas esse painel de desenvolvedores aqui, ó É legal porque eles vão se aprofundar em cada um dos personagens revelados até então Ou seja, o Gaio pode entrar nesse meio também Porque ele já foi um dos revelados, saca? E eles devem falar um pouco mais das mecânicas Qual a ideia deles e tudo mais Inclusive a gente tem mais um vídeo para poder trazer para vocês de Street aí Sobre o diretor falando como ele quer que o Street 6 se aproxime mais do que foi ali os antigos Street 2 e tudo mais A gente vai entrar sobre isso, nesse assunto melhor, né? Em um próximo vídeo para vocês Mas, com base nisso daqui, cara Esses painéis de desenvolvedor Além deles falarem profundamente sobre o jogo Mecânicas, personagens e tudo Eles acabam reservando Não é um negócio que é 100% Mas pode acontecer De eles tirarem um espacinho ali Para poder, no final Trazer uma surpresa para quem está ali E para quem está assistindo o negócio de fora também Ou então depois divulgar nos canais oficiais de games aí Que eles devem ter parceria Um personagem, algum trailer, alguma coisa assim Para já deixar aquele gostinho a mais para nós Além dessas informações mais profundas Então, entendeu? Então assim, eu acho Não vou confirmar 100% Que a gente pode acabar vendo ali Um trailerzinho de Ken Um trailerzinho de Cammy Kimberly, não sei Algum outro personagem Porque a Kimberly Nós já vimos ela aparecendo No final do trailer oficial lá do Street Fighter Que ela passa bem rapidamente lá no telão Mas é possível a gente ver E nós já mostramos ela também Naquelas brackets da imagem oficial lá do World Tour Eu acho que é do World Tour, né? Que a gente chegou até a dar um zoom Nos cantos direito e esquerdo A gente vê nas brackets lá o nome Kimberly E ela aparece no telão Pode ser também um personagem que eles vão mostrar Não sei Eu queria muito que eles mostrassem para nós O Ken Mas vamos esperar aí para poder ver o que vai acontecer O que a gente sabe é Nós teremos sim Mais novidades de Street Fighter 6 No final deste mês Com certeza Mais gameplays também Para a gente poder trazer aqui no canal E apreciar Porque eles vão levar uma demo para lá Com certeza a galera que vai para o evento Alguns pelo menos Devem ter a possibilidade de capturar mais Entendeu? Eles devem mostrar outros tipos de gameplays diferentes Quem sabe até cenários diferentes Eles apresentam para nós Então teremos sim Conteúdos novos Para a gente poder trazer no canal para vocês E Como eu disse no início do vídeo Nós teremos mais um evento aí Bem coladinho Cara Com a San Diego Comic Con Porque ela vai acontecer De 21 a 24 de julho Como eu comentei com vocês Mas Nós temos aí Já no início de agosto Pessoal A Evolution 2022 Que é o maior campeonato de jogo de luta Um dos maiores que acontecem todo ano E o Street Fighter 5 Vai marcar presença E é Uma marca registrada Vamos dizer Uma certa assinatura da Capcom Quando tem jogo novo assim Eles aproveitarem esses eventos de grande porte Para poder apresentar também Algumas novidades para a gente Então eu acredito Acho Agora o Caio aqui achando mesmo Na minha humilde opinião Que além da San Diego Que vai trazer novidades para nós Eles podem usar a Evo também Para poder Caso não revelem um personagem na San Diego Revelar um personagem novo para nós Ou mais de um Na Evolution 2022 Antes da parte final Ali do top 8 Do Street Fighter 5 Que vai acontecer no evento Ou até mesmo Depois Então cara Nós teremos sim Muitíssimas novidades aí De Street Fighter 6 Acontecendo Dentro do final de julho E início de agosto E com certeza Cara Eu acho sim Eu acho sim Mesmo assim Quase 100% de certeza Que eles vão aproveitar Para poder trazer um trailer De um personagem novo Para a gente Sacou? Porque o jogo ele está marcado Para poder ser lançado No ano que vem No primeiro semestre Eu acho que no primeiro trimestre Eu acho que eles comentaram Alguma coisa disso aí De 2023 né Então assim Eles tem um bom tempo Para poder revelar Muitos personagens assim Até o lançamento oficial Se eles pegarem Para poder revelar Um personagem a cada mês Dois personagens a cada mês Cara Acho que bate certinho Até chegar a data de lançamento lá Então assim Se eles trabalharem Bonitinho aí Cara A gente pode ter novidades De Street Fighter 6 Todo mês E obviamente Nós vamos trazer Tudo aqui Para vocês No canal Então espero que vocês tenham Curtido esse videozinho Meus amigos Trazendo essas novidades aí Desse evento de Street Fighter 6 Na verdade Da San Diego Com que ele estará lá Que terá novidade Sobre o jogo Comentem aqui embaixo As suas expectativas Sobre isso O que vocês esperam O que vocês acham Que vai aparecer lá E eu vou adorar demais Ver os comentários De cada um de vocês E vamos ficar aí Nas expectativas Porque o Meia Lua Estará de olho Em tudo que acontecer Na San Diego E também Na Evolution Vou ficando por aqui Então meus amigos Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Novamente Não se esqueça De deixar o seu likezão E se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder notificação Dos próximos vídeos Que isso é muito importante Vou ficando por aqui Um beijo Para todos vocês Até mais E fuemos Meus amigos E se inscrever no canal E se inscrever no canal